O que é a Bola Rolou? O confronto entre ABC Arena Premier e Cebap valendo pela Taça SBT 2019, jogo válido pelo Grupo A, estudado aqui no ginásio do Colégio ABC em Campo Grande. Aí você tem o Arthur caminhando com a bola. Du, já já a escalação das duas equipes, Diego Pael, bola com o Dodô. Chegou firme a marcação do Thiago Brits. Thiago Brits que fez parte da equipe da Arena Premier do ano passado. Hoje defendendo o Cebap. Pael, Arthur, conseguiu sair jogando o Gustavo Gomes. Nenê, foi pra cima. Vamos aqui rapidão. A equipe ABC Arena. Finalização, ela sobrou pro Thiago Brits. Babalu! E o Du chegou, ela estourou. Babalu! Rapidamente, 22 Babalu, 4 Du, 8 Arthur, 10 Diego Pael. E 7 Dodô, o pivô da equipe, o técnico é o Branco. Já a equipe do Cebap, tem Lucas, jovem e bom goleiro, número 20. Neto, 14. Gustavo Gomes, 10. Nenê, 2. E o número 9, Thiago Brits. Pivô da equipe, técnico é o Fernando. Eu lembro o reduzido da equipe da Arena Premier. Tem o Freber, o Negeba, o Fernandinho e o Ricardo. Diego Pael bateu, ela passa à esquerda. Na meta do Lucas. Bom goleiro o Lucas. Jogou a Superliga, a bola rolou, fez algumas partidas e foi muito bem. Chega o Pael, que pelas informações vai reforçar o despachante Mato Grosso na Copa Morena. Ele e o Arthur, pelas informações, vão estar defendendo esta equipe de Dourados. Du. Arthur bateu, dá trave e ela sobrou para o Dodô. Isolou. Já o Dudu também, pelas informações, está acertado com o Juventude, outra equipe de Dourados. A BC Arena não vai disputar a Morena. Mas tem seus atletas. Já acertados com todas as equipes. O Dodô, eu não tenho informação. O seu acerto. O Babalu deve jogar por Amambai. Abraço para o amigo Odil. Cabeça do projeto lá. O Dodô já jogou para Amambai, anos atrás. Só pelo registro do Babalu. Posse de bola da equipe da BC Arena. Elenco reduzido hoje, mas com muita qualidade. Remanescentes do ano passado. Da SBT, temos o Babalu. Temos o Arthur. Diego Fael. Várias caras novas. O Dudu estava no CDB. O Dodô. Se eu não estiver enganado, estava jogando pelo Batista Irmanos. E o Freber, o Frebão, estava pelo ABC. No passado, a BC estava jogando como União ABC. União barra Colégio ABC. Porque a equipe aqui tem participação na equipe de futebol de campo. No União. E estava sob o comando do nosso amigo Fabinho Manso. O Dodô. O Dodô também está nesse grupo. O vôleiro Marcinho. Está machucado. Não está defendendo a equipe. ABC Arena. Aí a batida do Dodô. E o gol. Gol. O Colégio ABC. Arena Premier Futsal. Dodô. Aquela história. O Bom Filho, a Casa Torn. O Dodô já tem uma grande história aqui. Na equipe do ABC. Pitando aqui. Estamos tendo o comando aqui do Beto e da Vanessa. Outro árbitro escalado hoje aqui é o Evandro Cândia. O Quick. Trabalhou nas duas primeiras partidas. Está descansando ali fora. Gustavo Gomes lembrando goleadas. O Santa Rita. Sobre o Juventus CG. 6 a 0. E a vitória da OCDB. 4 a 0. Grande atuação do Chico. Grande atuação do Gia Pitbull. E agora pela chave A. Segundo o ABC Arena já entrou em ação. Enfrentou o perfil. Ferros. Parece que o Neto já se encontrou com o Diego Pael. O Pael joga com intensidade muito grande. Acabou promovendo contatos. Um abraço para o Gilmar lá de Bandeirantes. Lembrando que o Juventus de Bandeirantes está participando da competição. Não só no adulto, mas como nas categorias de base. Arthur. Arthur deixou o dia com o Pael. Levantou a cabeça. Fundou. A batida do que ano passado é bom lembrar. Teve uma experiência interessante. Jogou a Libertadores de Futsal. Na equipe da Bolívia. Ele tocou o Colo Colo. O Pocah Júnior. E o Carlos Barbosa. Grande experiência com a sua vida. A roubada de bola do Diego Pael. Levou a marcação do Neto. E todo o segundo pau. Muito bem. O Gustavo Gomes na cobertura. Mas o Diego conseguiu recuperar a posse de bola. A categoria. Acabou forçando demais o lance ali. Podia ter dado uma pisada. Uma segurada. Mas quis forçar a jogada. 1 a 0. Para o ABC Arena Premier. A bola desviou ali. Matou o goleirão Lucas. Normalmente é o Roberto. Não é a presidente da equipe. Que é o goleiro da equipe. Mas hoje o jovem Lucas. Em ação. Interessante também. Ver um nome novo aí. Novo goleiro aí. Dodô. Para cima do Nenê. Três atletas que eram da equipe da Fulek. Aqui o Ala. Com a 13 também. Jogou no perfil já. Olha o Duque. Perfil na equipe do Ouro Preto. E o M&M. O Fulek não seguiu nessa temporada. E os atletas espalhados por diversas equipes. No jogo anterior tivemos o Lima. Que jogou pela Fulek. Representando. Aqui você tem o Gustavo Gomes. Foi para cima. Marcou a falta o Beto. Um agradecimento a todos os amigos que estão acompanhando a gente. Não só pelo YouTube TV canal A Bola Rolou. Mas também pela live no Facebook. Na verdade mais uma vez. Não é muito. Subjetivo fazer as lives. Mas como. A galera pede né. A gente faz o máximo aí. Para atender os pedidos. Não sai naquela qualidade que deveria sair. Mas. Estamos aqui fazendo o melhor. Nené na bola. E o gol do empate. Neto. Neto empata. Eficiência. Aproveitando o erro da marcação. E o Neto. Com categoria. Colocou lá dentro. 1x1. Arthur. Bola com o Diego Pael. Colocou com o Du. Lembrando que. Empatou. Na estreia. Equipe do ABC Arena Premier. Com o perfil. 2x2. Deu a segurada. Diego Pael. A roubada de bola. Neto. A velocidade. A batida. 1x1. 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 Du. 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 Que estava na UCDB do ano passado. Colocou no fundo para o Dodô Curioso que no primeiro jogo Fernandinho saiu jogando Olha só, pode ser o segundo gol Mas o Babalu muito bem posicionado Gustavo que é um jogador de muita força Quase fez o segundo gol Mas o Babalu bem posicionado e evitou Diego Pael, põe o individual para cima do Alap Demorou o time de dar o passe Du, cola para o Diego Diego parece que está melhor do que estava na temporada passada Ao menos pelo que eu vi no primeiro jogo E é uma movimentação dele aqui Olha aqui o Neto Bola para o Nenê, bateu por cima O Arthur louco da vida ali com Seus companheiros Em segundo pau para o Alap Bateu e o Diego bem posicionado Conseguiu evitar maiores problemas Du, ela bateu no Gustavo Gomes Lateral para a equipe da Arena Premier Fernandinho em ação no lugar do Du Arthur Arthur Diego Pael Bola com o Dodô Um a um Acabou errando aqui E a batida do Gomes São esquerda do Babalu Branco já pediu tempo E agora o tempo Não, não, vai ter a saída de jogo ainda Dodô Número 5 da equipe Número 5 da equipe Número 5 da Sebab Pronto para entrar O atleta Mike Tempo Tempo O atleta A confirma aqui Não aparece na minha marcação Enfim Passando a bola rápida Já já confirmo o número do número 11 Só para não cometer o erro aqui Sei o nome dele aqui Mas quero confirmar Antes de Citar Mas segue um a um Um amigo do YouTube Deveu a bola rolou Esse jogo está sendo Produzido juntamente com a live No Facebook A bola rolou Diego Pael Fernandinho Diego Pael Para cima do marcador Foi bem Tentou para o Dodô Faltou um terceiro Fechando aqui do lado direito Os apoiadores Gilmar da Arena Premier Duas unidades Uma na Avenida Espíquia Espíquia Largem Outra na Fábio Zaran Na Espíquia Largem Temos duas quadras Escolinha de futebol Futsal Aulas De ginástica E na unidade da Fábio Zaran Também temos uma unidade lá Você que queira entrar em contato Entre no WhatsApp 996463100 996463100 Olha lá com o Gilmar Ver a gente e o seu horário Sua galera para bater aquela bola Você que também queira ser nosso parceiro Só entrar em contato aí pelo Facebook A bola rolou A gente poder seguir o trabalho O Nenê saiu jogando errado ali O Dodô antecipou O Marco Deu um carrinho E o Dodô foi ao chão Segue um a um Essa cavada aí Perigosa Mas sobrou para o Balô Arthur Fernandinho Dodô Dodô Negueba em quadra Número 11 Ele prefere o William Henrique Mas Galera chama ele de Negueba Vamos de Negueba Babalu Fernandinho Librou Nenê dividiu Mas ela ainda sobrou com o William Henrique Dodô William Henrique Bobular Negueba com a bola Ele está com a 11 Fernandinho Está com a 3 Fernando Puxou para o lado A finalização Passou acima do gol Aqui do Coleirão Lucas Número 9 Ricardo Prontinho para entrar Tempo Neto Colocou à frente Du Fala com o Ricardo Momentos finais da primeira etapa Fernandinho Du Fernandinho bateu Ela ia no segundo pau O Ricardo Não desviou Aí o lançamento Marcou falta Vanessa O Neto na bola Jogo nervoso Equipe do Cebap Buscando Segundo gol Nossa senhora Muito mal Neto Autor do primeiro gol Que nasceu em uma jogada de falta Foi melhor realizada Fernandinho Negueba Dividiu ali Foi muito mal nessa jogada Bateu o Babalu Muito bem Só confirmando Terceira partida da noite Primeiro jogo Goleada do Santa Rita 6x0 Em cima do Juventus CG 4x0 Aqui o Gustavo O Gustavo bateu Ela foi no Fernando O CDB 4 2 de maio 0 E aqui ABC Arena Premier Futsal 1 Digital Net Cebap Também 1 Gustavo bateu Ela sobrou aqui com o Fernandinho William Henrique A pressão aqui do Alaph E pós de bola da equipe ABC Arena Forçou a bola o Du Um a um Fernando Para cima do marcador Babalu A finalização Bateu para cima Quarta rodada Tivemos uma rodada De um sábado Quarta passada Sábado passado Bela jogada Neto Colocou no segundo pau Babalu E o Du Saiu jogando errado No meio Aqui Já merece o segundo gol A equipe A Cebap Conta com a base Que era da FUNLEC Alguns atletas Que eram da equipe Da FUNLEC E já jogaram O Neto Sempre jogou O Gustavo Sempre jogou Para a equipe Do Cebap Nenê Eu não me lembro Time que também atua No futebol amador De Campo Grande Colocou no fundo Pode ser Babalu De novo Que foi vice-campeã Da Copa Guanandi Não me lembro Se em 2014 Ou em 2013 Se chamava Amigos do Patrick Cebap Algo assim Eu não tenho certeza Aqui Na época A gente ainda não acompanhava O futsal da capital Mas já tem uma história No esporte Essa equipe Que o Gustavo Tomando distância Bateu o Gustavo Final da primeira etapa Tudo bem amigos Estamos de volta Aqui com o segundo tempo Um a um Partida bem equilibrada O ABC Arena Premier Saiu na frente Mas a Cebap empatou E Deve mais ação Agora no final Da primeira etapa Jogo pela Xaviá Partida importantíssima Na briga Pela classificação Fernandinho Diego Pael Colocou aqui Com o Dodô Dodô foi pra cima Do Alaph Sem sucesso Sol da descrição Com os que Iniciar rapidamente A live Não tem o tempo De escrever aqui Mas ABC Arena Premier Futsal De branco E laranja E a equipe Da Cebap Que esse uniforme Lembra um pouco O uniforme Da Sérgio Chapadão Dodô bateu Quase Dodô Que fez O primeiro gol Do jogo Lembra um pouco O uniforme Da Sérgio Chapadão Que é rosa Em vez de Vermelho Lembra um abadá E Nenê Faz o Segundo gol Nas costas Do Fernandinho 2x1 Para a equipe Da Cebap 2x1 Mérito Do goleiro Lucas Que saiu Jogando Muito rápido 2x1 Cebap Diego Pael Fernando Pael Vai tentar No segundo Pau Mas muito bem Luta Mais a defesa Neto Diego Pael Que pelo Setor direito Não caprichou No passe Tocou de cabeça Baixa Não teve a precisão Necessária Para Completar o lance O Alap Foi para cima Do Fernandinho Fernandinho Colocou Pela Lateral Lucas Arthur Dividiu Muita briga Aqui Nenê Vai fazendo Gol da vitória Do Cebap Do Cebap Tem vários atletas Que faziam parte Da equipe Da Fulek Olha o Neto E por cima Olha com o Babalu Babalu Para o Dodô Alap Pediu falta Veremos como a equipe Comeceira na Premier Reage O elenco Um pouco Reduzido Lançamento Que o Fernandinho Cortou Sobrou Com o Arthur Fernando Diego Pael Deu o ritmo Dodô Nossa Mérito Mérito Da marcação Da equipe Do Cebap Que tem a posse De bola Na frente No marcador E um bom público Aqui no ginásio Colégio ABC Lá vai o Arthur Arthur Para cima Do Gustavo Gomes Saiu jogando errado Diego Gustavo Dividido aqui do Neto Ela sobrou com o Fernandinho Ele pediu mão Não deu O Neto conseguiu Se recuperar E o Fernando Fez a falta Tomou o amarelo Segunda falta Da ABC Arena Aqui Segunda falta Confirmando Segunda falta Lembrando que Sábado Temos rodado aqui A partir das 8h15 Marco Já acabada Pael antecipou Para o Arthur Pode ser um empate Dodô E o goleirão Lucas Muito bem Mas saiu jogando errado O Marco Que bobagem Ia fazendo o Marco Caiu ali Chutou de qualquer jeito Quase que entrega o empate Diego Pael Do Dodô Não tem cidade Aqui do Gustavo Lateral A Vanessa Pediu para bater de novo Não estava A distância E vitória fundamental Do Cebap Vencendo um dos favoritos A classificação São 3 vagas Nessa chave Mais uma vez O time Tem vários atletas Aqui que eram Da equipe da FUNLEC Ou seja Carrega um padrão Tático Daquela equipe Bola para o Dodô De cabeça Sozinho Na área Uma boa bola Que o Diego achou Ala Afinhação Dois para a equipe Do Cebap Tem esse uniforme Simpático aqui Lembra muito O uniforme da SERC Chapadão Outro tipo Do ABC Arena Uniforme mais Um bom uniforme Também Não tão ousado Mas Não é tão tradicional Uma camisa branca Calção laranja Meio laranja Bela bola Aqui para o Alafi Tirou ali Curioso que as duas equipes Contam com o mesmo Patrocinador A Digitalnet Importante uma empresa Apoiando as equipes De futsal Aqui Da capital Muito importante Vamos passar Do padrocinador Master Da Arena Premier Futsal Digitalnet Continua Apoiando a equipe Tentou forçar O lance Aqui O Diego Du Arthur Bola com o Dodô Babalu Du Jogou no pivô Do Do Mérito também Da equipe da SEBAP Mas foi só elogiar Que entregou Arthur Diego Pael Bom Não ficar elogiando muito Porque do jeito que a minha boca É maldita Du Babalu Chegou no pivô E o Du Demorou Demorou Dodô Para perceber a entrada Do Du Mas um contra-ataque Pode ser mortal Gustavo Gomes E o Diego Pael Meio sem querer Ocupou o espaço correto A alteração Aqui entrou o Ricardo Um pivô Em outro estilo Mas brigador E finalizador Foi levado Na marcação Do Gustavo Gustavo No auge Da sua saúde E é bom A equipe da Arena Premier Ficar Esperta Mais uma falta Aqui Vai acumulando A equipe do Cebap Não atua só no futsal Atua também no futebol amador Tem informação Quais campeonatos Está disputando No momento Mas é sempre Figurinha carimbada Em diversos amadores Aqui de Campo Grande Infelizmente o blog Não está mais Cobrindo o amadorzão Mas a mídia local Segue Começou a cobrir Bastante E elogiar É o esporte Que mais ocorre Em Campo Grande É o futebol amador Parece que agora Ele começa a ter O valor Devido Enquanto isso O Nenê Cavou a falta Aqui A quarta A falta A situação Vai ficando Perigosa Para a Arena Premier Futsal Babalu Babalu Deixou com o Diego Pael O Diego Pael Levantou a cabeça Colocou embaixo Com o Ricardo O Ricardo Para o Diego Levou dois Mais uma vez Bem reduzido O elenco Aqui hoje A situação Da equipe Que é um pouco Complicada Mas elogiar Muito a atuação Da equipe Do Cebap Só uma ou duas Trocas aqui Mas muito Esforço Jogando no erro Do adversário Está de parabéns A equipe Do Cebap Diego Pael Foi mal Do Diego Ali Mas não foi Intencional A Vanessa Deu bola Para a Arena Premier Du Levantou a cabeça Para cima Do Neto Isso aí Era confronto antigo A batida Quase o Diego Pael Consegue Vai dar a direita Aqui do goleiro O Lucas Arthur Muito bem O tempo vai passando Em vantagem O Cebap Para cima Dudu Vai vencendo De virada Arthur Olha o ladrão Olha o Neto Muito bem O Neto Grande recuperação Do Neto Grande recuperação Tinha os dois Corpos De desvantagem Mas conseguiu chegar O Arthur Demorou Para tomar a decisão Freber Está ali no banco Ali Mas não Acho que não está Em condições De jogar ainda Fazendo muita Falta nessa equipe O Duta O Duta É um grande fixo Mas não está Tão bem hoje Mas tem muita Qualidade também Muita força Olha o Diego Pael Está faltando Na equipe do ABC Arena Premier Uma criada de chegada Que me dá Com o Diego Viveiro Se inscrito Mas imagino Que por razões laborais E pessoas Ele não pode Estar aqui hoje Mas é um jogador De muita qualidade A equipe do ABC Arena Premier 2x1 Para Cebap De virada E já pela metade Da primeira etapa Da segunda etapa Arthur Diego Pael Armando o jogo Du Aqui pela ala esquerda Colando fechadinho O time do Cebap Sendo eficiente Du Bola com o Dodô A finalização Dodô abriu o marcador Depois o Neto Empatou para o Cebap Uma jogada De falta ali A falha na marcação E depois No início do segundo tempo Aqui o Nenê Recebeu um bom lançamento E tocou na saída Do Babalu 2x1 para o Cebap O ABC Tenta 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 Fernandinho Fernandinho Ganhou do Alaf Pode fazer E o gol do Fernandinho Grande jogada Faz o segundo gol da Arena 2x2 2x2 Dodô abriu o marcador Para a Arena Neto empatou Para o Cebap Nenê Fez 2x1 E agora o Fernandinho Empata BC Arena Vai na Premier Fernando Dodô Fernandinho Parece que vai crescer no jogo Du Bola para o Dodô Curioso Também vai ser Como vai reagir a equipe do Cebap O time está se doando muito Está fazendo um grande jogo Uma grande partida Grande defesa do Lucas Finalização do Du Segue 2x2 2x2 Neto E Nenê Confirmando aqui O número 11 é o Everton Que eu Só para confirmar Era esse nome anotado aqui Mas eu não tinha certeza Fazendo a cobertura aqui sozinho Aí ficou um pouco complicado Mas agradeceu o amigo ali Que Confirmou para mim Finalização do Diego Caminhando para a parte final do jogo Nosso ponto aqui A gente não consegue visualizar o cronômetro No outro ponto Que a gente fez o primeiro jogo E o primeiro tempo Dava para ver Mas daqui fica um pouco complicado para pegar Du Quarte final do jogo Fernandinho bateu Se jogou O Neto Fernandinho de novo Boa jogada Mas tem que tomar cuidado Que Pode perder Bola não saiu Dodô bateu Ela passou A direita aqui do Lucas Fernando ali O técnico ali Tem que tomar uma falta técnica ali Bola com o Dodô Ela ia saindo Jogo duro Uma boa partida Melhor jogo da noite O time do Cebap Mostrando que Vai dar muito trabalho Bola para o Fernandinho Para o Dodô Ela escapou Se fica Ia fuzilar Mas o Nosso amigo Neto Ia armando ali E a quinta falta Quinta falta Quinta falta Quinta falta Então eu citei Pode ser fatal Esse fator E como a equipe Cebap joga muito No físico O time Acaba provocando Contatos Bola com o Diego Pael Deu uma pisada Lançamento para o Henrique Negueba Acabou perdendo aqui Du Vai caminhando com ela Diego Pael Pael para cima do Everton Pael para o Du Segue 2x2 Du a finalização Ela passou a direita Do gol do Lucas Muito bem aqui O Du Bela jogada do Du A finalização E o Lucas Bem posicionado Bola Pareceu uma defesa Uma defesa fácil Mas ele se posicionou Muito bem Ia no ângulo ali Ele só deu tapa Parabéns aí Para o Roberto Por estar dando a oportunidade Para o garoto jogar Bom goleiro E deve ser muito importante Nessa campanha Para o Cebap Mais um jogo Equilibrado Jogando no erro Da equipe da ABC Arena Sendo eficiente Situação curiosa Equipe da ABC Arena Agora Tem a posse de bola Tem ação Para ganhar o jogo Mas está por uma falta De receber um tiro livre Um time agora Com dois atletas leves O Negeba E o Fernandinho Arthur já vai retornar Du Bola para o Diego Pael Foi para o individual Escanteio Escanteio Gustavo Gomes Estava Bom jogo Do Gustavo Gomes Boa partida dele Bola para o Negeba O Alaf chegou Bola para o goleirão Lucas Grande questão é As faltas A ABC Arena Não pode fazer mais nenhuma falta Ver como a equipe do Cebap Vai trabalhar Com esse fator Fernandinho A roubada de bola Mas ela escapou A Vanessa estava em cima Não rolou nem reclamação Ela saiu mesmo Negeba Escapou Negeba tem que tomar cuidado E faz uma volta boba De bola para o Cebap Dormiu ali a marcação do Dodô Pode ser o gol Babalu E perdeu na cara do gol Neto Pode ter perdido o gol da vitória O Babalu Saiu bem Atrapalhou a finalização Dodô Arena com 5 faltas Cebap com apenas uma Arena tentando ganhar o jogo Cebap tentando jogar no contra-ataque Mas de qualquer maneira Uma grande partida Final E agora o que acontece Cebap vai aos dois pontos Empatou com o Pinheiro de Ribas Um a um E o ABC Arena também vai aos dois pontos Perfil Ainda Fez apenas um jogo Muito obrigado Pessoal do Youtube TV A bola rolou por acompanhar essa partida Grande abraço E até mais amigos E até mais amigos Obrigado.